Sejam bem-vindos ao Vida de Arquipeta. Nós estamos no primeiro dia, sábado, de carnaval. E eu estou a caráter, maquiada, para gravar para vocês hoje outro vlog. Que é o... Bom, bom, tá bravo ali. Que é o meu treino de Muay Thai. O dia tá lindo, olha só. E eu vou treinar Muay Thai a caráter de carnaval. Provavelmente até o final do treino vai ter saído tudo. Mas a intenção é essa. Não fui para bloquinho. Hoje estou saudável. Vou comer uma frutinha, vou para o treino de Muay Thai. E depois vou gravar para vocês uma receita de um suco muito gostoso que eu faço. É isso. Acompanha aí que daqui a pouco tem vídeo do treino. Acompanha aí que eu faço. Acompanha aí. Acompanha aí. Acompanha aí. Acompanha aí. Acompanha aí. Acompanha aí. Grimar, a gente tem que ganhar dentro. Vamos lá. A primeira parte da leite de carnaval já saiu, só no cliente chegar atrás. Vai! Você não toma ela, né? Você taca aqui, ó? Você taca aqui, ó. Você não taca aqui, ó? Pesa do outro trabalho. Só puxar. Você não precisa ficar só aqui não. Você pode mudar pra cá. O quê? Se eu puxar aqui, ela cai. Se eu quiser mandar ela, ó. Você pegou aqui, ó. Entendeu? Pra não ter como ela voltar. Então, o tipo, a mesma coisa. Qualquer perna. Na barriga. Não. É, ó. A mesma coisa, ó. Ó. Que é essa? Vamos lá? Aí agora, se eu quiser, se eu quiser, se eu quiser, se eu quiser, se eu quiser. Olha aqui. É suor. É suor. Eu tô empolgado. E eu vou perdendo os próximos. Meio que de carnaval já foi metade. Bora treinar. Vamos lá. Deixa lá. Mais alto. Direto. Chute. Boa. Bloqueio. Chute. Direto. Chute. 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 Desbloqueio. Não. Não. Só bloqueio. Você não chuta não. Bloqueio? Não. Levanta só. Só bloqueio. Chute. Não. Levanta lateralmente. Só bloqueio. Toma. Tá. Bloqueio. Isso. Joelho. Torna o joelho. Felipe, vamos. Direto. Cruz. Cotovelo. Coloqueio. Cotovelo. Chute. Enchou o joelho. Boa. Jeb. Cotovelo. Droga o chute. Jeb. Chute. Coloqueio. Joelho. Cotovelo. Cotovelo. Droga o joelho. Boa. Jeb. Coloqueio. 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 Estou aqui morrendo sem ar. Coloqueio. Felizmente está querendo meu cabelo. Não é amor? É. Coloqueio. 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 Rápido, vai! Vai! Rápido! Esporta rápido! Tá pensando muito! Vamos lá! Um minuto! Acabando! Cinco segundos! Fechadinho! Fecha a porta! Tá pensando muito! Vai! 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 Gira! Gira quadril! Pensa no aparador! Pensa no aparador! Vai! Como se fosse o aparador! Vai! Vai! Chuta forte! Vai, Kishan! Isso! Pesta lá! Vai! Isso! Pega a força! Vai! Vai, Kishan! Vai! Chuta a porra! Acabando! 20 segundos! Pega a força! Boa! Isso! Vai! Gira a cintura! Isso! Gira! Isso! Isso! Vai! Gira! Boa! Isso! Pega a força! Boa! Boa! Boa, Boa! Boa! Ben! Boa... Boa! Boa! Boa Boa Para, para, para Que coisa Boa Se eu tiver que falar isso, você vai ser cativo Boa Meninos, venham oi Trem de carnaval Morrendo aqui hoje Troca a mão, troca a mão Troca a mão, troca a mão Por baixo, ganha o baixo Agora você me mata, entendeu? Troca a mão Tem que ir jogando Tava pendurado Ele já Vai, 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 continua Depois se parar Depois se parar você descansa Se você ficar parado de pensar Aí o adversário vai ter tempo de golpear Deixa a guarda, deixa a guarda Um adulto que você vai fazer Solta um golpe Boa Como é que é o clínico? Como é que é o clínico? Você treinou Vai, vai Vai, vai Isso Aí tá ruim pra mim Oito que tá ali Morreu, tá com a mão Vinte segundos lá Vinte segundos de soco na cara Vai, vai Vamos, Cleio Vinte segundos de soco na cara Vinte segundos de soco na cara Afasta de... Assim das costas Andando pra trás Mas eu tô ficando Tá aqui vendo a gente treinar Que lindo Brapinho Cinco, gira lá pra rua Seis Pode ir, sete Oito, nove, dez, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, vinte. Abdominal, vamos lá? Treino acabou, aí tô comendo uma melancia, não vou almoçar agora, são tipo três e pouquinho da tarde. Mais tarde eu comi uma sustância que foi tão pesada que eu tô... Aí eu vou tomar um banho e vou editar uns vídeos pro canal, inclusive esse aqui, já já sai. Um beijo e até o próximo vídeo, se tiver alguma coisa interessante mais de carnaval eu gravo mais vlog. Até, não esquece de se inscrever, de curtir, de comentar e de enviar pra mim que gostaria.